A CIDADE NO BRASIL 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 DO SALVADOR A CIDADE NO BRASIL 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 Que revelou-se em meu ser Aguarda Cristo o Redentor Pois vai em breve aparecer Se face a face eu verei Contemplarei Jesus meu rei E para Deus me levará A herança eterna me dará Jesus amado o Redentor Com nós de Arcanjo irá surgir Como escolhido do Senhor Irei os bens de Deus fluir Se face a face eu verei Contemplarei Jesus meu rei E para Deus me levará A herança eterna me dará O céu aberto eu verei E lhe trarei com meu Jesus Até que venha e escritarei Sem que se apague a minha luz Se face a face eu verei Contemplarei Jesus meu rei E para Deus me levará A herança eterna me dará Aleluia Deus vivo de Jesus Deus vivo de Jesus Deus vivo de Jesus Deus vivo de Jesus O Pai, silencio e amor eterno E glória com todo o meu ser De meu fortificado E também consolar Com o teu glorioso poder Eu imploro com todo o meu ser Pai, venha em seu regresso Socorro Com o teu santo vigor Eu serei vencedor E terei tua glória, Senhor Se eu, irmão Deus Abre graça dos céus E me desistirá o tentador É furioso estar Em tormento me dar Neste mundo de luta de dor Eu imploro com todo o meu ser Pai, venha em seu regresso E me desistirá o correr O meu santo vigor Eu serei vencedor E verei tua glória, Senhor O Pai, venha em seu regresso O Pai, venha em seu regresso O Pai, venha em seu regresso E me desistirá o correr Ele tem tudo vencer Apreseita-me ao pé Jesus tem medo de pé Resistindo-me ao teu poder Eu imploro com todo o meu ser Vai bem, sempre vem socorrer Por Teu santo vigor eu serei vencedor Viverei Tua glória, Senhor Aleluia! Glória a Deus!